Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto o casal chupacabra ganha por mês e quanto o casal chupacabra ganha por ano. Se você quer saber dessa informação, assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Bem, estou aqui no canal casal chupacabra e vou vir aqui na aba sobre porque tem uma informação bem legal. Aqui diz que o canal foi criado dia 25 de maio de 2020. É um canal bem recente, certo? Vou vir na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para vocês qual o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo se chama Ela gosta de fazer isso, essa morta de fome. Esse vídeo tem 386 mil visualizações e foi postado há nove meses atrás. Esse é o vídeo mais antigo do canal. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Quero mostrar qual o vídeo mais recente do canal. E o vídeo mais recente se chama Solução para o Homem que Apanha da Mulher. Esse vídeo tem 16 mil visualizações e ele foi postado há cinco horas atrás. Tem vídeo que foi postado há cinco horas, vídeos postados há seis horas, vídeos há um dia, vídeos há um dia, vídeos há dois dias. Pelo menos um vídeo por dia o canal Casal Chupacabra posto aqui, certo? Uma frequência bem bacana, uma frequência bem legal. Ok? Vou ordenar os vídeos aqui novamente, só que dessa vez por mais populares. Eu quero mostrar para você agora qual o vídeo mais popular que teve mais visualização do canal. E o vídeo mais popular se chama Desafio do Fazendeiro. Achei que iria ganhar essa. Esse vídeo tem mais de seis milhões de visualizações e foi postado há um mês atrás. Tem vídeo com seis milhões, vídeo com cinco milhões, outro vídeo com mais de cinco, outro vídeo com mais de quatro milhões. Então, o canal aqui tem muitas visualizações, o canal Casal Chupacabra, certo? Agora eu vou vir aqui, pessoal, no site que analisa os canais do YouTube. Aqui diz que o canal Casal Chupacabra tem 260 vídeos, tem 472 mil inscritos, tem mais de 163 milhões de visualizações. Nos últimos 30 dias, o canal teve mais de 138 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, o canal teve 377 mil inscritos. Agora eu quero mostrar para vocês quanto o Casal Chupacabra ganha por mês e quanto o Casal Chupacabra ganha por ano. Só que eu vou fazer uma ressalva aqui para vocês. Eu vou falar de um detalhe aqui, certo? Eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo. Bem, aqui o site diz que o canal Casal Chupacabra por mês ganha em torno de 34.600 dólares, podendo chegar a 553.300 dólares por mês. Por ano, o Casal ganha em torno de 415 mil dólares, podendo chegar a mais de 6 milhões de dólares. eu sei, eu tenho certeza que você está achando esses valores aqui muito altos, né? Pronto. Então, é isso que eu quero explicar para vocês, certo? Por que o canal alcançou esses valores aqui. Realmente é um valor muito alto, certo? Esse valor aqui, pessoal, é alto porque esse canal tem muitas visualizações. Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 138 milhões de visualizações. Então, seria esse valor aqui. Agora, por que que não é esse valor aqui exatamente? Agora, eu vou explicar isso para vocês. Vou voltar aqui no canal. E aqui, como vocês podem ver, olha, o vídeo com maiores visualizações, ele tem 38 segundos. Outro vídeo tem 43, o outro 52. Pode ver que todos os vídeos do canal, no máximo, ele tem um minuto. Esse tipo de vídeo aqui, pessoal, é um novo estivo de vídeo aqui que o YouTube está trabalhando, que chama de shorts. Esse, ele está em fase ainda de teste, uma fase beta. E esse tipo de vídeo não está sendo monetizado por enquanto, certo? O site analisou com base nas visualizações. Um canal que tem 138 milhões de visualizações por mês ganharia isso, ou se aproximaria disso aqui, certo? Só que esse canal, mesmo com essa quantidade de visualizações, todos os vídeos não são monetizados. Exatamente pelo fato desse vídeo aqui estar em fase de teste desse tipo de vídeo, que tem no máximo um minuto, chama de shorts. Então, ele não vai ter esses ganhos aqui porque não são todos os vídeos do canal que são monetizados por esse detalhe. Porque nem todos os vídeos nessa modalidade estão sendo monetizados. Ainda está em fase de teste. Ok, pessoal? Mas eu vou simular aqui para vocês quanto seria, né? Se todos os vídeos do canal estivessem monetizados, quanto seria? Quanto esse canal ganharia? 34 mil dólares. Eu vou aqui. Na data de hoje, um dólar é o mesmo que R$5,55. R$3,55, ok? R$34 mil dólares seria esse valor aqui, olha. R$34 mil dólares, pessoal, seria o mesmo que R$188.700, ok? R$188.700, ok? Então, esse seria o valor que o canal casal Chupacaba estaria ganhando se esses vídeos, todos esses vídeos do canal David estivessem monetizados, certo? Mas como é um tipo de vídeo em fase de teste ainda, o YouTube não está monetizando. Esses vídeos pequenos que você vê aí nos canais do YouTube não estão sendo monetizados ainda, certo? Quando esse tipo de vídeo for monetizado, com certeza eles vão ganhar uma boa grana se o canal continuar com essa quantidade de visualização que eles têm hoje, certo? Então, é por isso que eles não estão ganhando esse valor ainda, porque a maioria dos vídeos lá são vídeos pequenos, são shorts, não são vídeos que estão sendo monetizados. Esses vídeos estão sendo testados ainda lá no YouTube, mas com certeza no futuro eles vão ser monetizados, ok? Então, se eles não ganham isso agora, se continuar com a mesma quantidade de visualizações, eles vão ganhar no futuro. Certo, pessoal? Vocês conhecem o canal Casal Chupacabra? Vocês gostam do conteúdo do canal? se gostam, se gostam, comentem aí abaixo, certo? Seu comentário é sempre bem-vindo aqui. E se vocês não conhecem o canal Casal Chupacabra, vá lá e se inscreva no canal, é um canal muito legal, muito massa mesmo, com certeza você vai gostar do canal. Já quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado, valeu mesmo, até a próxima. E aí E aí